Então vai, vai, é pouco cinzinho no sim que apareceu aí, esse pouco sim aí tá do lado seis, o resto tá tudo contra e nós como população estamos levando lembada mais uma vez, essa vez foi Paranavaí. Passa pra mim, ô bigode, acabou que eu falo desse assunto aí, atenção, vamos com a próxima reportagem, o fato que chama atenção, atenção, homem acabou invadindo uma loja da ex pra ameaçar ela. E no momento ali da tensão, né, chamou a polícia, ele ficou nervoso e tal e de repente ele passou mal. Morreu? É? Coloca a reportagem no ar. O corpo de Guilherme Rodrigues Viana, de 32 anos, foi encaminhado ao IML para exames que apontarão a causa da morte. O rapaz morreu após ser preso pela polícia militar de Maria Alva por descumprimento de medida protetiva e resistência à abordagem. Conforme a denúncia feita à polícia militar, Guilherme estaria tentando matar a ex-namorada com uma faca, que é funcionária, dessa loja aqui no centro da cidade. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, com a chegada da equipe, Guilherme se demonstrava totalmente alterado e tentou agredir os policiais. Eles entraram em luta corporal, que durou cerca de 10 minutos. A força progressiva não foi o suficiente para contê-lo. O boletim de ocorrência também diz que os policiais tiveram que usar o spray de pimenta. Só depois disso ele foi contido, colocado no camburão da viatura e encaminhado para atendimento médico no pronto atendimento aqui no município de Maria Alva. Só conhece-se deu por um chamado via 190 para a sala de operações de Maria Alva, né? Que havia uma pessoa ameaçando uma mulher em uma loja no centro de Maria Alva. Essa mulher seria a ex-companheira desse rapaz, né? Esse rapaz estava armado de faca, chegou quebrando a loja, chegou fazendo várias ameaças. A equipe rádio patrulha de Maria Alva esteve no local, tentou fazer uma abordagem policial, porém a pessoa reagiu de forma extremamente agressiva. Houve ali uma luta corporal de cerca de 10 minutos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que no prontuário de atendimento foi registrado que Guilherme já estava sem vida quando chegou na unidade. Tou-se que ela havia desacordado ainda no momento. Ainda estava com sinais vitais, foi optado por levar de viatura mesmo ao pronto atendimento municipal, né? Estava com vida ainda. Então, chegando no pronto-socorro, foi tentada a reanimação por cerca de 40 minutos, que é o protocolo. Porém, infelizmente, o indivíduo entrou em óbito, né? Conforme o que foi apurado, a ex-namorada atacada no local de trabalho tinha uma medida protetiva que proibia Guilherme de se aproximar dela. Uma semana antes, a mulher já teria sido agredida pelo rapaz. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a ex-informou que ele fazia uso de cocaína. Duas porções da droga foram encontradas com o rapaz pela equipe médica. Já possui esse histórico, né? Até boletim de ocorrência, enfim. E no dia, nas vestes dele, foram localizadas algumas porções de cocaína. Então, até pelo estado extremamente agressivo dele, supõe-se que ele estava sobre esse efeito de drogas, né? Por fim, o comandante da PM de Marialva explica que dois processos vão apurar a morte de Guilherme. Um pela Justiça Comum, pelo inquérito da Polícia Civil, e outro pela própria Polícia Militar. Em caso de constatação de excesso, todas as medidas serão tomadas. A parte militar, em virtude da ação dos policiais, em virtude do crime do civil ali, vai ser feita a apuração pelo delegado. O comandante da polícia de Marialva falando, mas a polícia foi lá para proteger a mulher, entendeu? O sujeito já tinha batido nela, ele foi lá para agredir ela novamente. Ele estava doidão, estava tão transtornado. A polícia chegou lá para conter ele, para ele não agredir ela. E claro, no momento de força, a polícia teve que usar a força para proteger ela e tentar segurar ele. Só que no momento ali que ele estava muito nervoso, de repente, ele apagou. O coração dele não aguentou. Ele estava tão transtornado que o coração dele parou. Os policiais colocaram ele na viatura, correu, levou para o pronto-atendimento. Tentaram por 40 minutos reanimar ele, mas ele não voltou e acabou morrendo. Fato que aconteceu ali no município de Marialva. O procedimento foi aberto, isso tem que ser feito tanto na polícia civil como na polícia militar. Mas eu acredito que não vai dar nada para os policiais, não, porque o homem que estava doidão aí. Claro que vai ter que ser ouvido todo mundo para saber a responsabilidade. Vem comigo, Mochilink chamando a Letícia Tamir.